Bom, vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. O Bitcoin está querendo buscar aqui a região dos 58.400. Ele teve uma rejeição aqui na região dos 58.200. A gente vai olhar aqui agora no curto prazo o que pode acontecer com o Bitcoin, porque tem uma formação aqui interessante que pode tomar forma, tá? Eu poderia considerar isso aqui como ombro, cabeça e ombro. Eu vou comentar aqui nesse vídeo. O preço está bem esticado há alguns dias também, então é possível a gente ter uma correção agora aqui no curto prazo. O Bitcoin se preparar, pegar impulso para romper essa região aqui dos 58.400, tá bom? A gente vai olhar também aqui o Ethereum, que está formando uma bandeirinha de alta aqui, pessoal. Então, ficar bem atento com o Ethereum, que agora no curto prazo, obviamente, vai depender do Bitcoin. Eu vou comentar para vocês aqui o que eu estou vendo no Ethereum. E também a gente vai olhar a dominância do Bitcoin, tá? Porque se o Bitcoin aqui ficar próximo, posso romper essa região dos 58.400, as altcoins aqui vão sofrer bastante, porque está todo mundo querendo segurar Bitcoin quando fizer esse rompimento. Pessoal, a gente vai falar também sobre os mercados tradicionais aqui rapidamente, sobre o índice do dólar e também ter a competição aqui rolando na Femex, que eu vou comentar aqui hoje para você. Se você quiser me ajudar a representar o Brasil aqui nessa competição, você é meu convidado para participar comigo aqui num time e a gente vai fazer aqui, com certeza, muito bonito na Femex. Eu vou mostrar para você aqui como participar. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bitcoin, Bitcoin, vamos lá, Bitcoin. Olha só, a gente está tendo uma rejeição aqui, então, pessoal, nessa região dos 58.200, tá? Estou acompanhando aqui no gráfico. Seguinte, o que eu estou olhando aqui agora no Bitcoin, tá? Só para atualizar vocês de forma rápida. No diário, pessoal, olha só. Só para mostrar para vocês aqui no diário, a gente está... A gente está aqui com o preço que estava bem esticado já, tá? Então, eu acho difícil, eu achei difícil o Bitcoin romper aqui esse topo aqui na primeira tentativa, tá? Porque o preço está bem esticado, a gente vê que é difícil aqui sem ter uma primeira... Pelo menos uma correçãozinha, né? Então, é isso que eu estou esperando o Bitcoin agora no curto prazo. Ter uma pequena... O Bitcoin pegar o impulso para poder romper essa região aqui, tá? Então, isso que eu estou aqui acompanhando... Então, como a gente pode ver aqui agora, né? A gente teve vários dias aqui de candles verdes, né? Isso aqui é todo o gráfico diário. Então, com vários dias aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete candles verdes, pessoal. Praticamente uma semana aqui de subida do preço. Então, seria muito, assim... Querer demais que o Bitcoin rompesse essa região aqui de primeira vez, tá? Então, esse candle vermelho aqui, para mim, eu estou achando super saudável, né? Natural que o Bitcoin tenha uma rejeição. Inclusive, a rejeitou antes da região aqui de 58.400, né? Então, a gente pode ver que foi bem antes da máxima histórica. Tá? Então, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora, tá? Se o Bitcoin romper essa região aqui, a gente pode contar aqui com isso aqui, ó, tá? Eu estou olhando. Então, basicamente, esse movimento aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Rompendo aqui, fazendo um pivôzinho de alta, a gente pode vir buscar aqui o final desse canal, pessoal, tá? Só vou medir para vocês aqui rapidamente. Eita, o microfone caiu aqui. Seria aqui buscar o final desse canal, pessoal. Mais ou menos aqui, ó. Esse canalzinho aqui estaria aqui, então. Buscar a região de 70 mil dólares, mais ou menos, tá? Que eu estou imaginando o Bitcoin. Até um pouquinho mais, na verdade. Que faça sentido com os outros alvos que eu mostrei para vocês. E se a gente medir aqui também, ó. Dessa formação aqui, fazer também... Medir um alvo aqui, ó. Pegando esse topo aqui, ó. Até esse fundo, tá? A gente pode medir o alvo assim também. Então, a gente pode ver que esse alvo aqui, ó. Está fazendo bastante sentido, tá? Ainda está... Está indo mais para cima aqui, né? Ele poderia buscar aqui a região lá do 73, 74, tá? Enfim. Para mim, 70 mil dólares vai ser um nível aqui, com certeza, psicológico. Vai ser um alvo bem interessante já, obviamente, tá? Então, eu acho aqui que a região dos 68, 70 é interessante. Até porque se a gente puxar aqui o VPVR, pessoal. Se eu puxar aqui, desculpa, o CPR, tá? A gente pode ver que a gente tem aqui no Bitcoin, esse alvo na região dos 71 mil, tá? Esse aqui é um nível interessante para o Bitcoin aqui agora. Seria o R2 do CPR mensal que o Bitcoin tem costume de buscar, tá? Obviamente, vamos acompanhar aqui agora, tá? O importante é o seguinte, ó, pessoal. Que eu quero comentar para vocês nesse vídeo. A gente tem aqui agora, tá? No gráfico do diário, a gente pode ver aqui que o Bitcoin está tendo um... Teve esses candles todos aqui verdes, né? Então, a gente poderia ter uma correção aqui se a gente puxar uma retração de Fibonacci, tá? Isso que é importante fazer. Eu vou puxar aqui dessa região, aqui dessa subida. A gente pode ver o seguinte, tá? Então, seria que a gente pode ver essa retração do Bitcoin aqui agora, no curto prazo, tá? Imaginando aqui que o Bitcoin poderia fazer, ó, até um pullback aqui, mais ou menos, né? Para essa região aqui do 0382 ou até do 05, que foi a região que ele rompeu, tá? O 05 aqui na região dos 52.200, ele poderia retestar essa região aqui, pegar um impulso antes de romper a região ali dos 58.400, né? E 58.400, tá? Então, não me espantaria. Para mim, seria super saudável o Bitcoin ter uma correção aqui agora. Então, aqui no curto prazo, eu estou um pouquinho bearish, tá? Para mim, o Bitcoin pode cair de preço aqui um pouquinho, pegar um impulso para daí sim, com força, romper essa região dos 58.400, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora. Se a gente olhar aqui agora no curto prazo, pessoal, do Bitcoin, vou botar aqui agora no curto prazo, não, no gráfico de uma hora, né? A gente pode ver que tem essa formação aqui também, né? A gente está mais ou menos nesse canalzinho aqui, a gente pode dizer um canal. É um megafone também, acabou não virando um... Era um megafone no começo, daí ele acabou aqui não batendo nessa região aqui de cima, né? Eu achei que ele fosse buscar essa região de cima e voltar, mas ele começou a formar isso aqui. E para mim, que interessante, pessoal, que eu estou olhando aqui agora, a gente poderia estar formando também, tá? Não está perfeito, está quase invalidado aqui esse formato aqui. Se a gente usar aqui, dar um zoom, a gente pode ver o seguinte. Poderia ter uma formação aqui de ombro, cabeça e ombro acontecendo aqui agora no gráfico do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin começar a perder aqui, bater, ó, romper essa linha aqui de pescoço, ó, a gente poderia ver essa formação de ombro, cabeça e ombro. Enfim, me diga no comentário se você acha que está uma formação bacana aí. Para mim está um pouco estranho, não está ideal, tá? Mas você tem que imaginar, virar aqui a tela. Então, a gente sente me diga que esse ombro, cabeça e ombro, pessoal, que seria mais ou menos isso aqui que ele está fazendo, ó. Tem que ter um ombro, tem a cabeça aqui, mais ou menos isso. E daí teria um outro ombro aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Porque a questão é que o ombro direito aqui está quase batendo em cima, quase com a cabeça aqui, então está ideal. Se a gente medir aqui esse alvo desse ombro, cabeça e ombro, pessoal, esse seria mais ou menos o alvo, tá? Que a gente teria. Então, se a gente romper isso aqui para baixo, romper essa região desse pescoço aqui para baixo, a gente pode buscar, ó, bem interessante buscar essa região aqui dos 52 mil também, ó. Então, faz bastante sentido com aquela retração de Fibonacci que eu comentei. Então, a gente poderia ainda retestar essa região aqui dos 52 mil e 400 antes do Bitcoin ir lá tentar romper essa máxima histórica, tá? Isso aqui para as altcoins seria fantástico. A gente tem uma região de acumulação de novo, ficar ali um pouco sambando aqui nessa região seria bem interessante para as altcoins, tá? que vai sair dinheiro do Bitcoin e entrar para as altcoins. Isso seria interessante. Acabou, por exemplo, aqui no gráfico de uma hora que ele está tendo, inclusive, fazendo outro candle verde, né? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora, o gráfico de uma hora e quatro horas é o que eu mais uso. Então, pessoal, isso que eu estou acompanhando Bitcoin, acompanha essa linha de tendência aqui, tá? Para ver se ele vai romper para baixo. Se ele não romper para baixo essa linha de tendência, daí a gente pode ver ele até testar aqui essa região dos 58 mil e 400. Eu estou achando pouco provável ele romper, mas daqui a uma semana a gente vai ter aí, pessoal, essa questão da impressão de dólar nos Estados Unidos. Quando começar a vir à tona, o pessoal começar a comentar mais o estímulo do cheque aí que vai vir, do Joe Biden lá, com certeza o pessoal vai se apavorar quem tem dinheiro aí, pessoas que têm dinheiro vão querer botar dinheiro em Bitcoin, em outros ativos, na Bolsa, inclusive, para poder se proteger dessa loucura toda da inflação. Eles vão querer mexer com a taxa de juros, enfim, mas eu acho que a melhor aposta é que você se proteger botando dinheiro em outra coisa. E o Bitcoin é uma excelente opção, tá? Pessoal, então basicamente isso aqui que eu estou vendo aqui no curto prazo do Bitcoin aqui agora, a gente está... Não se esqueçam de deixar esse canalzinho aqui também, vou mostrar para vocês no gráfico de 4 horas, a gente está nesse canal que eu estou acompanhando aqui agora. Então, esses alvos aqui desse rompimento aqui, junto com o final desse canal aqui, para mim está fazendo bastante sentido, tá? Eu acho um canal interessante para acompanhar aqui o que está acontecendo com o preço do Bitcoin. Está realmente mostrando regiões aqui interessantes de suporte e resistência, tá bom? Então, sobre o Bitcoin é isso. Mais updates eu vou dar para vocês também no grupo do Telegram e Discord. Participe do grupo do Telegram e Discord, vou deixar o link aqui para vocês. E, pessoal, quem tem experiência com o trade de Bitcoin aqui e quiser participar comigo aqui, vai ter uma competição de trade na Femex, tá? Então, a Femex Arena aqui está abrindo. Eu vou deixar o link para você participar aqui, se você quiser juntar aqui, participar comigo no meu time, vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. A gente vai poder fazer um grupo aqui e conversar. Eu estou buscando pessoas mais com experiência para poder aqui agregar valor no time, tá? Então, se você quiser participar comigo, vai aqui na descrição do vídeo, no link no comentário fixado, cria sua conta da Femex e eu vou colocar mais informações em breve porque o cadastro vai até o dia 24 de março, se eu não me engano, tá bom? Então, eu vou dizer para vocês em breve como é que vai funcionar. Tá, vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum. O Ethereum, pessoal, é o seguinte, formando essa bandeirinha de alta aqui, que não está também tão bonita aqui, que ele está... Vamos ver se vai bater de novo aqui, né? Mas que eu estou olhando para o Bitcoin é o seguinte, desculpa, para o Ethereum, tá? Bom, essa bandeira de alta aqui, só para medir para vocês esse alvo, né? Que eu estou olhando aqui também, tá? Não custa me mostrar para vocês. Se essa bandeira de alta tomar forma, pessoal, a gente romper essa bandeira aqui para cima, a gente poderia ver o Ethereum aqui buscar, por exemplo, passar do topo aqui e buscar aqui acima dos 2.100 dólares, tá? Eu estou achando um pouco difícil essa bandeira acontecer, tomar esse alvo todo, seria para mim buscar aqui o alvo anterior, o topo anterior na região dos 2.230 dólares, né? Para mim seria um alvo interessante para o Ethereum, ou até que antes na região dos 1.970, interessante também, tá bom? Mas aqui é o seguinte, no Ethereum, vamos botar o gráfico de 4 horas para que é mais fácil de ver, aqui a gente já tem algumas, a gente já tem aqui, por exemplo, formando, tem aqui umas ondas aqui formando, tá? Para mim, o Ethereum pode até dar mais uma subida aqui, mas eu estou imaginando que a gente pode ter uma rejeição nesse topo aqui, tá? Então, o que eu estou imaginando para o Ethereum é isso aqui, esse cenário, a gente fazia isso aqui, 1, 2, 3, aqui tem 3 aqui, acho mais ou menos, 3 aqui, 4, desculpa, vou até mudar aqui, na verdade, estou desenhando essas linhas aqui antes, então seria mais ou menos aqui, 1, 2, 3, 4, ele poderia buscar aqui agora, fazer essa rejeição aqui, essa última onda pode terminar aqui, na verdade, né? E daí, então, fazer uma onda 5 aqui, buscar essa região, tá? Isso que eu estou imaginando aqui, para depois corrigir, tá? Fazer, então, 1, A, B e C, buscar aqui uns níveis mais abaixo, tá? Isso que eu estou imaginando para o Ethereum agora, tá? Então, fiquem atentos aí, por que, pessoal, esse cenário, tá? Não é da minha cabeça que eu estou vendo isso aqui, tá? Porque vai ser difícil para o Ethereum chegar e simplesmente romper essa região aqui de novo, ele não retestou ainda, para ele, quando ele chegar aqui, com certeza que ele não vai romper isso aqui de primeira, na minha opinião, tá? E vai fazer, vai ter um tipo de retração, então, para mim, essas ondas aqui estão fazendo sentido também, ter 5 ondas de subida, depois a gente tem uma onda ABC, e se a gente olhar aqui uma região que é interessante, para o Ethereum, essa região aqui dos 1.500, 1.600, a gente pode ter uma retração interessante aqui, tá? Então, se o Ethereum for retestar essa região aqui, essa região do estopo, se a gente simular aqui uma retração de Fibonacci também, fazer uma retração até essa região aqui, a gente poderia buscar aqui essa região de 6.18 de novo, né? Então, seria a região de 6.18, que faz bastante sentido aqui, na região dos 1.500 e 1.580, a gente pode ter uma retração do Ethereum ainda, tá? Então, eu estou de olho nisso aqui, né? Então, eu estou esperando mais uma subida do Ethereum aqui, tá? Vai depender do preço do Bitcoin, obviamente, e depois a gente pode ter uma retração aqui para essa região de novo, tá? Isso aqui, para mim, eu não estou descartando do... Não estou descartando para o Ethereum, até porque o Bitcoin aqui... Tudo vai depender do Bitcoin, tá? Acompanhe o grafo do Bitcoin, por isso que eu faço... Eu estou sempre olhando mais esse grafo aqui, Mas o Ethereum tem o potencial de subir aqui, romper essa bandeira para cima e a gente depois ter ou fazer essas ondas corretivas aí até essa região dos 1.600, mais ou menos, tá bom? Isso aqui eu estou olhando para o Bitcoin. Sobre a dominância, pessoal, agora vai depender se o Bitcoin começar a ficar... acumular aqui, começar a acumular nessa região ali, né? Que a gente está, vai ser bom para as altcoins, mas quando o Bitcoin romper a região ali dos 58.400, daí, com certeza, as altcoins vão ficar para trás, tá? Então, fiquem atentos aí, porque na próxima tentativa do Bitcoin, de buscar a região dos 58.400, né? E pegar um fôlego e for retestar ali, a gente pode ver que as altcoins vão ficar para trás aí, porque quando a gente rompeu esse triângulo, pessoal, aqui do Bitcoin nessa região que eu comentei para vocês, nesse triângulozinho que a gente estava fazendo aqui, a gente rompeu esse triângulo aqui para cima, eu vi que muita altcoin, o pessoal começou a desfazer de altcoin e a dominância subiu muito, porque todo mundo achou que o Bitcoin fosse romper já essa máxima histórica, tá? Agora que o Bitcoin acumulando um pouquinho mais essa região aqui, por um tempo, as altcoins vão voltar, a dominância provavelmente para mim vai voltar a cair, a dominância está caindo aqui, na verdade, a gente está fazendo candle verde aqui no gráfico diário, e depois sim, minha ideia é me desfazer aos pouquinhos das altcoins aqui para poder botar os ganhos em Bitcoin, e com isso surfar a onda até os 70 mil dólares, é isso que eu estou pensando em fazer aqui, tá bom? Vou atualizar vocês, obviamente, se eu ver alguma coisa diferente desse meu plano aqui, tudo pode acontecer no mercado, eu vou atualizar vocês aqui nos grupos, então participe do grupo do Telegram, descorde aqui no link na descrição. Pessoal, sobre aqui os mercados, a gente pode ver que os mercados estão aqui também perdendo um pouquinho, a Nasdaq está bem esticada aqui, então está caindo um pouquinho aqui no gráfico diário, então para mim isso aqui mostra aqui também se a Nasdaq cair aqui junto com a SP500, a gente está vendo a SP500 também aqui perdendo um pouquinho agora no diário, então candle também vermelho, isso aqui para mim mostra que a chance aqui de ter uma correção no Bitcoin aqui é maior, vai depender dos mercados, também acompanhe, o que mais a gente tem em gráfico aqui também, esse que a SP500 já mostrei, e também tem o índex do dólar, que é esse índex aqui que está ganhando força, então agora a gente está com candle verde, isso aqui mostra que está vindo mais força para o dólar, mas eu acho que isso aqui para mim é temporário, pessoal, a gente vai ter com essa impressão de dinheiro que vai ter nos Estados Unidos ali, acho que o dólar está dando realmente um suspiro aqui, e depois eu acho que o dólar vai sofrer bastante com essa impressão de dinheiro. Pessoal, então esse é o update de hoje para vocês, não se esqueça então de se inscrever aqui na competição do FMX, realmente vai ser um prazer poder participar com vocês aqui, vou deixar o link na descrição, vou avisar também no grupo no Telegram sobre a competição aqui, vai ser bem interessante, e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí